Fala aí pessoal, tudo bem, eu sou o MyCity, de um bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. Cara, já clica essa setinha no like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Então vamos começar falando aqui, uma notícia muito boa, muito boa, legal para quem é CD Projekt Red, diz que Cyberpunk 2077 está jogável do início ao fim. A narrativa principal já está finalizada, mas a experiência completa ainda está longe, muito longe de ser finalizada, como ressalta o estúdio. Através de uma entrevista, o produtor executivo da CD Projekt Red, Richard Borzymovisky, revelou que Cyberpunk 2077 já está jogável do início ao fim, porém longe, muito longe de ser finalizado. A notícia pode surpreender alguns, até porque espera-se que o jogo só fosse lançado lá para a nova geração, para o Xbox 2, Playstation 5, sei lá, o Xbox que vai ter o nome. Mas o funcionário garante que ainda há muito e muito trabalho a ser feito. Segundo Richard, a história principal já está finalizada e o escopo central do jogo já está bem definido na experiência. Ele é mais estático, os escopos cenários precisam ser adicionados ainda, além de horas e horas de teste antes que o desenvolvimento assuma a posição de pulir o produto final. Durante a Gamescom 2018, o designer de Quest, Fred Patrick Mills, revelou que a filosofia das missões de Cyberpunk se assemelha principalmente ao núcleo de missões apresentadas nas expansões de The Witcher 3. Segundo ele, a filosofia de DLCs foi desenvolvida posteriormente com o jogo base do bruxo Geralt, e é a mesma adotada para o game futurista. Falando do Geralt, vai ter uma série do Netflix, né? Estou trazendo as notícias aqui, você pode ficar tranquilo que vai ter notícias sempre envolvendo The Witcher, que é um dos jogos bravos aí, o melhor jogo da história, que teve mais prêmio, né? Colocando desse jeito. No evento, novas imagens do jogo também foram divulgadas, destacando alguns elementos, principalmente a visão em primeira pessoa. A decisão da perspectiva foi algo que a companhia optou por garantir a emissão dos jogadores na pele de um mercenário super violento. Fã da Microsoft, pra quem tem Xbox, ou pra quem não tem, não sei lá. Microsoft com destaque entre os melhores jogos da Gamescom deste ano, né? Todos os anos, os organizadores críticos, né, presentes da Gamescom 2018, elegem os jogos, os mais destaques, né? Os que tiveram mais destaque no evento. E os grandes vencedores da edição já foram escolhidos, com grande destaque para a Microsoft e Activision, né? Cada uma dessas duas tiveram três prêmios. A Microsoft encantou os jurados com a delicadeza e a emoção de Ori and the Will of the Wispies, o único a vencer em mais de uma categoria. E já o aclamado Forza, né? Franquia Forza é aclamado. Forza Horizon 4 já é clássico antes de ser lançado. Chega pra mostrar, né, que continua dominando o gênero de corrida. É o seguinte, vou falar aqui só dos jogos da Microsoft, né? Melhor jogo, puzzles e habilidade. Duas categorias, foi Ori and the Will of the Wispies, que é da Microsoft. Melhor jogo de corrida, Forza Horizon 4. Foram um total, e bota aí, de três prêmios desse jogo, né? Que foi o melhor jogo puzzle, de habilidade, e do Xbox One. Ori and the Will of the Wispies, né? E o Forza Horizon 4, como já foi dito aqui de corrida. E é que negócio, né? São jogos muito legais, são jogos super interessantes. E vale a pena jogar, né? A Microsoft aqui, né? Teve essa moleza aí, né? De ganhar três aí. Moleza porque o Ori, pô, é um jogão, né? Então é isso aí, pessoal. Tomara que você tenha gostado dessa notícia. Se gostou, talvez eu mereça o seu like, né? Já deixa o seu likezinho aí, que eu sei que você gostou. Senão, eu não estaria assistindo até o final, né? Eu acho, né? Suscrição, se você não é inscrito, é muito vindo. E é claro, aquele sininho maroto ativado aí pra receber notificações, tá? Redes sociais, plataformas de streams e muito mais apareceram ao decorrer do vídeo. Tá aparecendo no finalzinho e tá na descrição do vídeo. Vídeos anteriores aparecendo na sua tela. Cada videozinho que aparece tá bem legal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!